Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia aos trabalhadores aqui da casa, bom dia à população do Ceará. Eu queria aqui, me dei o desafio de tocar num assunto relativo às eleições municipais de 2016, sem obviamente nominar, sem obviamente entrar em proselitismos de ordem partidária. Os jornais do último domingo, da última segunda, perdão, eles estamparam manchetes sobre a morte de mais de 30 pessoas assassinadas no estado do Ceará. O jornal Povo noticiou que uma pessoa foi morta a cada duas horas no último sábado. Uma pessoa foi morta a cada duas horas no último sábado. Nós somos um país em que o assassinato tem dimensões de epidemia. 60 mil assassinatos ao ano causa, repulsa a declaração do ministro da Justiça interino em que ele revela que o Pacto Nacional de Redução de Homicídios não era de interesse de sua pasta. O homem é ministro da Justiça, ele lidera, portanto, a secretaria que está sob sua responsabilidade, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. ele deveria ter, na redução de homicídios, o seu principal desafio. E perguntado que foi sobre o Pacto Nacional de Redução de Homicídios, ele diz que isso não era do interesse de sua pasta. Não por outro motivo. A Anistia Internacional, organização das mais respeitadas no mundo em defesa dos direitos humanos e que, no Brasil, se dedica inteiramente ao debate sobre violência pública, fez uma nota repudiando as declarações do ministro da Justiça. Veja só, um país que tem 60 mil homicídios, não só o ministro da Justiça, mas todos os ministros, os gestores, porque a redução de homicídios será conquistada pelo concurso de várias políticas, de saúde, de educação, de urbanismo, porque tem a ver com redução de violência, de assistência social e, obviamente, de segurança pública e justiça, que estão sob a guarida do Ministério da Justiça. Eu lamento profundamente que o Brasil tem um ministro hoje e ele desdenha, desdenha do Pacto Nacional de Redução de Homicídios. Eu já tinha críticas, as mais severas, quem me acompanha não só na qualidade de deputado, mais de antes, eu já tinha críticas, as mais severas, a falta de apetite e a inapetência do governo Dilma em matéria de segurança pública. Deputado Carlos Felipe, se há uma área em que os governos Lula e Dilma não souberam enfrentar com determinação, regularidade, competência, legitimidade, foi a segurança pública. Não fizeram a reforma profunda que poderiam ter feito em 12 anos. Perderam 12 anos. Perderam 12 anos. O Pacto Nacional de Redução de Homicídios, que era uma política que nós queríamos muito ver desenvolvido. Claro, claro. Não me furto, ao contrário, sou amante da polêmica. Quero dizer o seguinte, que o Pacto Nacional de Redução de Homicídios, que ele data de 2011, ele envolveria municípios, estados, União Federal, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, políticas de educação, políticas de segurança e de justiça. Porque, veja, a redução de homicídios, ela só vai ser conquistada com a coesão, a coesão de vários esforços. Não se pode achar que simplesmente o aparato de segurança pública, civil ou militar, vai dar conta desse desafio. A minha crítica ao governo Dilma é que ele não tratava o pacto com a devida centralidade. Inclusive, nós aqui, quando nós fizemos o Comitê pela Prevenção dos Homicídios na Adolescência, nós concluímos o óbvio, o governo local tem muita responsabilidade. O governo local tem imensa responsabilidade. E aí eu queria entrar no mérito do meu pronunciamento. As pessoas acham que segurança pública é só polícia. Não é. A polícia é a última face. A polícia não faz, o policiamento não faz urbanização, iluminação pública, saneamento, asfaltamento, pavimentação. Segurança pública é resultado de proteção social. Quanto mais e melhores forem as unidades de proteção social, melhor a garantia de direitos e, portanto, vai ser menor o abandono sócio-pessoal a que são submetidos aqueles que acabam se envolvendo em ilícitos. Essa foi a grande conclusão do Comitê. A morte começa no abandono. Onde tem abandono, vai ter morte. A morte não é um evento. A morte é um processo. Ela se materializa no evento. o assassinato. Mas até o assassinato chegar, teve o mercado de armas, teve o abandono institucional, teve a estigmatização, teve a cultura do medo, teve uma mídia que mercantilizou a violência, mercantilizou a violência. A morte é um processo. Ela não é um evento. Ela é um processo. Ela não é um evento. Portanto, eu tenho que chegar antes desse processo. Portanto, o governo local, o governo municipal, tem muito a ver com segurança. Portanto, está errado dizer que o governo local, que o governo municipal, não tem a ver com segurança. Tem muito a ver com segurança. Mas não no aspecto repressivo. Não no aspecto repressivo. No aspecto preventivo e no planejamento. Portanto, está errado a ideia de que, armando, armando as guardas municipais para enfrentamento direto, nós estaríamos melhorando a segurança dos territórios. Nós podemos, inclusive, vulnerabilizar estes profissionais, porque estes profissionais, inclusive, eles fizeram um concurso para uma guarda civil, não para fazer enfrentamento. Não para fazer enfrentamento. Portanto, esta opção não é uma opção, não é uma opção inteligente. inteligente. A opção mais inteligente em torno de segurança, qual é? É prevenir a segurança. Deputado Renato, o momento oportuno, a senhora, você poderia me dar uma parte? Claro, claro, sem dúvidas. É prevenir. É prevenir. Veja só. Veja só. A prevenção, como foi que Diadema, Medellín, Bogotá, reduziram as suas taxas de homicídio? Foi ampliando o aspecto repressivo? Claro que deve haver, deve haver uma segurança humana, que tenha confiança da população, boa remuneração, boa carreira, boa formação, inclusive os ilícitos cometidos pelos agentes da lei, porque o fato de ser agente da lei não lhe autoriza a ser contra a lei. Ninguém está autorizado a cometer violência. Sobretudo, especialmente, aquele que é agente da lei. Aquele que é agente da lei. Portanto, até para ouvir os apartes e poder recepcioná-los, isso aqui é um absurdo. Uma pessoa morta a cada duas horas com características de execução, o que está dizendo é o jornal. Com características de execução. Quem é do métier sabe o que é execução. Sabe o que é execução. É intencionalidade, é premeditação, é impossibilidade de defesa. Não é conflito interpessoal, não é briga, não é rixa. Ou seja, o alvo vítima havia sido definido, havia pré-meditação e houve organização para isso. Execução. Daí a necessidade, inclusive, de fazer a investigação de quem eram os envolvidos. De quem eram os envolvidos naquela que pode ser, inclusive, uma nova chacina. Eu não quero morar num território que seja um território de chacinas. Fortaleza não pode ser uma cidade a mais violenta do Brasil. Não era assim há 15 anos. Não era assim há 20 anos. Nós não estávamos, nós não atravessamos o século XX entre as cidades mais violentas do Brasil. Nós nos tornamos nos últimos 15 anos. Enquanto outras cidades, inclusive, reduziram as suas taxas de homicídio. E aí a necessidade dos governos locais. eu vou ouvir só o último dado, deputado Tomás, deputado Carlos, que me pediu primeiro. O senhor sabia que 60% dos homicídios, perdão, 40% dos homicídios acontecem em não mais que 60 territórios de Fortaleza, territórios... Veja bem, veja bem, deputado Tomás, deputado Daniel. Quase metade dos homicídios de Fortaleza acontecem em não mais que 60 territórios. O que falta nesses territórios? Saúde, educação, assistência. Isso está tudo georreferenciado. Nós recolhemos esses dados no nosso esforço de produzir informação. Dados, inclusive, da coordenadoria de epidemiologia da Secretaria de Saúde. Ou seja, nós sabemos onde cada um desses eventos ocorreu. e aí quando você junta as informações são os territórios com maior taxa de tuberculose, maior taxa de dengue, chikungunya e zika, maior... Ou seja, nós temos territórios que têm todos os agravos da saúde e têm o agravo da violência. Portanto, o governo local tem muito a ver com o enfrentamento à violência, mas não o enfrentamento armado, o enfrentamento inteligente à prevenção. O senhor sabia? Eu tenho dados internacionais sobre isso. Melhorar a iluminação diminui a violência. Melhorar? Melhorar a iluminação diminui a violência. O governo local... Por que eu estou dizendo isso? Porque nós corremos o risco de rebaixar o debate das eleições de 2016. Nós temos que elevar o debate. Temos aqui... Todos aqui têm seus candidatos, mas nós temos que elevar o debate para que o debate não seja capturado pela lógica do confronto. Pela lógica... Porque na lógica do confronto caem mais pessoas mortas. Nós temos que evitar que pessoas mortas caiam. Nós temos que ter inteligência, planejamento, capacidade de prevenção. Deputado Carlos Felipe, deputado Tomás Orlando. Deputado Renato, eu acho que... Muito bom a sua exposição. E acho que... Concordo plenamente. Eu acho que o debate não pode ser o debate da bala, não. Mas o debate em torno de todos... A segurança, a saúde, a assistência, a educação, porque a gente só vai conseguir resolver essa violência dentro de um conjunto. O senhor, a senhora falou muito bem que o governo Pula e o governo Dilma, um dos pontos críticos... Uma parte, quanto foi possível, deputado? Foi o aumento da violência. Foi o aumento da violência. Realmente houve um aumento catastrófico. A despeito do aumento de aprisionamento. Em 1996, o Brasil prendia 60 mil pessoas. Hoje, prende 600 mil pessoas. E a violência só aumentou de uma forma significativa. Com alguns bons sonhos com a maior quantidade de assassinatos. Alguns estados, alguns exemplos no país, conseguiram as suas reduções. Mas me parece que só tem uma capital no Brasil que está de acordo com os dados da ONU, que é menos de 10 assassinatos por 100 mil habitantes. São Paulo. não é São Paulo, não. Paraná. Eu acho que é o Paraná. Eu tenho esses dados. Mas é bom ver isso depois. Ou, ou, capital Curitiba. Desculpa, capital Curitiba. Claro, claro, Curitiba. Então, Florianópolis também tem um índice mais baixo também. Mas, o que eu acho interessante é que você sabe disso, que tem um índice chamado Gini, de um economista indiano, e a gente achava que a violência diminuiria com a melhoria de vida das pessoas. e o Brasil e a América Latina diminuiu sua concentração de renda. Esse índice Gini mostra isso nos últimos 10 anos de uma forma significativa a partir de 2004 até 2015. Final de 2014, eu não sei, 2015, 2016, esses dados. Mas, mesmo diminuindo a concentração de renda e melhorando a vida, tirando o povo da miséria, que foram 35 milhões que saíram da miséria até 2014, a violência aumentou. E no Brasil, foi em toda a América Latina. Isso vem na contramão do que se defendia. Mas, para concluir, eu queria lhe dizer que se não controla a violência é só com arma mesmo, não, sem razão. Só com repressão, não. Se controla também com a criança de manhã que está estudando, se controla com o primeiro emprego, se controla com escola profissionalizante, se controla com o papel com a família, com as igrejas, com a sociedade, com políticas públicas, porque muitos países do mundo estão diminuindo a repressão. Dinamarca está fechando presídio, Suécia está fechando presídio e o índice de violência está diminuindo. Então, eu acho que é um conjunto de ações que promovem isso. Obrigado. Deputado, só para passar para o deputado Tomás, não, o deputado do que é... O deputado Tomás, 64% dos homicídios de adolescentes, indica o seguinte, que eles, que eles saíram ao menos seis meses antes da escola, antes do evento homicídio. Ou seja, a escola pública tem problemas? Tem. Mas, ele estar na escola evita a violência. Você sabe uma boa política para reduzir violência? Busca ativa de quem saiu da escola. Se ele deixou de ir para a escola, tem que procurar a família, procurar... Busca ativa. aquilo que já existe em outras políticas, inclusive, na política de assistência. Deveria haver também na política de educação. Manter a criança e o adolescente na escola evita indicadores. Mas isso é prevenção. É uma prevenção inteligente e muito mais barata e é, sobretudo, humana. Veja, o Vila Manuel Sátiro várias execuções. Sexta-feira próxima haverá uma caminhada pela paz contra as execuções. Houve execução de uma pessoa de 12 anos de idade. Que país é esse? A gente se... A gente se... Quando toma conhecimento dos países africanos que estão em guerra civil, Sudão do Sul, Eritreia, ficamos abismados com a morte daquelas crianças e adolescentes. Está aqui. Não precisa atravessar o Atlântico. Está aqui. Nós estamos vivendo esta situação. Haverá uma caminhada pela paz na Vila Manuel Sátiro sexta-feira pela manhã. Eu estarei no Cariri cumprindo tarefas. Mas, se não, estaria também lá. O que é necessário alertar. Não podemos naturalizar a violência. Nós não podemos naturalizar a morte. A morte não pode ser algo... Essa morte violenta não pode ser... Enterrar pessoas de 12, 13, 14 anos executadas. Não pode ser. E os responsáveis têm que ser identificados e responsabilizados na medida de seus feitos. Sejam quem forem. sejam eles quem forem. Eles devem ser responsabilizados. Portanto, eu queria dizer que diante dessa série de execuções acontecida sábado em Fortaleza, essa série de execuções acontecida sábado em Fortaleza, eu queria recobrar já o fiz várias vezes, ao governador Camilo Santana que ele não vá para a história como o governador que viu o território de Fortaleza transformar-se num território de execuções em massa. um absurdo isso. Um absurdo. Mais de duas mil pessoas já assassinadas. Duas mil pessoas. Portanto, o governador Camilo Santana deve chamar os... O governador Camilo Santana deve chamar os governos locais para, para, sem dúvida alguma, um amplo processo de pactuação de redução dos homicídios, sobretudo na juventude e na adolescência. O Ceará Pacífico, até agora, não mostrou a que veio. Lamento. Eu quero que ele mostre. Eu quero que ele mostre. Mas, até agora, ele não mostrou a que veio. Portanto, eu queria, sobretudo, fazer esse apelo. As eleições municipais podem melhorar o debate de como os governos locais podem prevenir a violência. Mas, para isso, é necessário pensar saúde, segurança, ordenamento, territorial, proteção social, políticas para a juventude. Nós não queremos ser a nona economia do mundo com a pior taxa de assassinatos do planeta. Muito obrigado. Eu peço perdão ao deputado Tomás, ao deputado Daniel, mas amanhã voltaremos ao debate.